A Delegacia da Mulher de Caxias realiza até a próxima quinta-feira a Operação Salve Marias. Desenvolvida em todo o estado do Maranhão, a operação é voltada para as delegacias especializadas e visa fiscalizar o cumprimento de medidas protetivas, ou seja, garantir o afastamento do agressor do lar ou do local de convivência com a vítima e cumprir mandados de prisão da Delegacia da Mulher. Faz parte de uma operação do Maranhão inteiro, que foi determinada pela coordenação das delegacias da mulher e tem como objetivo cumprir mandados de prisão em aberto das delegacias especializadas da mulher. O foco principal é a fiscalização das medidas protetivas, porque muitas mulheres solicitam as medidas protetivas e elas não têm conhecimento que elas precisam voltar até a delegacia para dizer que o agressor continua em casa ou continua importunando de alguma maneira. Dentro da operação, a Polícia Civil de Caxias cumpriu, nesta segunda-feira, mandado de prisão expedido pela terceira vara criminal, em desfavor de um homem de 27 anos, autor de um crime de estupro de vulnerável, praticado ainda em 2013. O acusado será encaminhado à Unidade Prisional de Ressocialização de Caxias, onde vai permanecer à disposição da Justiça. E hoje foi dado cumprimento de um caso de estupro que tinha mandado de prisão em aberto e ele foi localizado na casa dele.